Fala aí, rapaziada, beleza? Tudo certo? Com vocês aqui, fala com vocês, é o Homem, galera, sim, estamos de volta aqui para mais vídeo do Plague Tale Hacking, beleza, galera? É o seguinte, nós estamos aqui agora no capítulo 13, não sobrou nada, então falta esse mais 4 capítulos para a gente fazer, que vai até o 17 no jogo. E a gente, né, deixa eu voltar aqui, se fodeu, ele está todo fudido aqui, e a nossa mãe morreu no último vídeo. Depois a gente ter quase perdido a mãe no primeiro, agora a gente perdeu de vez. Vou procurar itens, né, será que tem itens para cá? Onde estão eles estão? Onde estão eles estão? Nós temos que arrumar isso. Faça isso. Não se movimenta. Vai sofrer. Você está bem? Vamos. Vamos. Hugo, vamos. Por favor. Agora pelo menos eu posso usar meus dois braços. Vamos correr agora. Eu vou ficar rápido. Sim. Mais cinco pecinhas, gostei. Aqui foi onde ele enfrentou o cara, não foi? Mas como é que eu posso ir daquele lado ali? Será que tem uma coisa ali? Será que eu vou para lá? Vamos lá. Vamos lá. Opa, bausão. Esse aqui é o bausaço, hein galera? Desculpa. Desculpa. Mais uma vez galera, a conexão com o Cloud Gaming está bem complicada aqui. Vamos cortar aí. Deixa eu cortar aí. Bausão aqui. Uma ferramentinha. Um bausão. Um bausão aqui. Um bausão aqui. Cláudio. Hoje o Cloud Gaming está meio complicado de ir aqui. Vamos lá. Vamos seguindo. Uma pancada aqui mas eu não tenho muitas ferramentas, né? Muitas peças, né? Vamos, tudo vai ajudar. Você vai precisar. Eu não sei se eu faço isso, se eu espero para... Se bem que isso aqui para mim também não faz muita diferença, né? Eu vou fazer isso aqui, vai galera. Vai precisar explodir alguém, né? Isso deveria fazer as coisas um pouco mais. Vamos lá. Vamos usar o mal deprê. Salvante. Tem que ter um caminho fora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Um aberto. É nosso caminho fora. Como nós... Vamos lá... O upper floor. Pode ser coisas lá que nós podemos usar. Eu vou olhar. Estou com ele. Amicia, você ainda está perdida. Tentei trazer ele de volta. Como você pode. Por favor. Ok. Mas não vá muito longe. Aqui está ela. Obrigado por favor. Não me possa ouvir. Não me pode ouvir desse lugar daqui. Eu me percolarei. Eu preciso saber se você está certo. O sangue tem que recuperam. Mas o que acontece aqui é mais maior. Deve ser concebido dentro da sua mente. Aqui... Agora eu vejo seus olhos. Os púbilos não estão diluídos. O seu balão está brilhando. Vamos lá. Segura-se. Você pode segurar-se. Hugo, se você pode ouvir minha voz, mova um dos seus dedos. Estou tentando. Opa. 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 Como vou fazer isso? Opa. 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 Eu não posso... me ajuda... Senhor... Desculpe... 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 desculpe e vá... Eu não entendi por que que ela... A gente perdeu várias... Vários superlícias... Ó, vamo lá... Olha aí, ó... Tudo bem na lei, ó... Brilhante... Tá toda parada aqui, ó... Ah não, pensei que tava brilhando ali... Be careful! O que? É algo... É um bom trabalho... Eu vou tentar subir... Sim... Você... Tudo bem? Sim... Como ele está? Sua mente está... Extenguada... Eu acho que não é só o choque... É a mácula... Então ele não volta? Não ainda... Vamos usar essa coisa... Vamos lá, Hugo! Não é só o choque... Não é só o choque... Lucas... Não é só o choque... Ah... 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 Mícia... Vamos pôr... E ver o que está atrás... Ah... Que maravilha! Uma maravilha... Que maravilha do que ela disse! Oh! Ele vai matar o sonho. O que? O sonho. O devorador de luz. É a nebula que os antigos falam. É verdade. Eu estou em casa. Não, não! Isso não é em casa! Hugo, olhe para mim! Não é ele, Amicia. É a conversa mácula, tentando encerrar o vazio, deixando a morte da sua mãe. Eu deveria ter salvado ela. Mas... Nós ainda podemos terminar isso. Você ouve, Hugo? Nós podemos encontrar aquele diabo e matá-lo! Não, suficiente! Amicia, nós precisamos deixar essa roca e tirar ele daqui. Vamos lá. Ele está morrendo. Eu esqueço o seu foco. Você precisa voltar. Conversa com ele. Deixem ele fora. Ele precisa de você. Tudo bem. Tudo bem. Devido. Até a sua vida! Vamos lá! Vamos lá. Deixe-me-me. É. Se esconder. Aqui vai dar uma merda. Isso é o que eu estava falando. Descubra-se de esses fumes. Vai. Ficou. Ficou cuidado. Tem mais. Eu vejo eles. Ficou cuidado. Isso é pior do que qualquer coisa. Ficou cuidado. Ficou cuidado. Ficou cuidado. Eu não sabia que estamos aqui. Então o quê? Muita! Eu acho que ele está fazendo isso. O quê? Eu percebi que o corpo... Ficou cuidado. Ficou cuidado. O Pyrrha não vai acabar, corre! Não! Estou perto de mim! O efeito vai acabar logo! Não! 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 O que? Ele sabe que estamos aqui! Então, o que? Move! Eu acho que ele está fazendo isso! O que? Eu senti que o corpo se espalhou logo antes de que ele estivesse caindo! Eu te disse! O bondade com ele está mais forte! Eu sei que você ainda está lá, Hugo! Por favor, espere! Estou mais forte! Você está mais forte! Eu acho que o corpo se espalhou! Eu acho que eu tenho mais forte! O que é isso? Não pode ser. Quantos estão lá dentro? Sim, estou aqui. Ei, estou esperando. Vamos, Lucas, agora. Sim. Venha, Hugo. Não! Estou ficando. Não há nada aqui para você. Isso é casa. Isso é... Você está vindo comigo, se você quiser ou não. Você me ouve? Ele está vindo comigo! Você nos fez tão frio. Eles estão vindo! Corre! Deve ser mais recorrentes. Deve ser mais recorrentes. Não, 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 não. Deve ser mais recorrentes. Não, não, não. Não, não, não. Deve ser mais recorrentes. Fred! Esse é o seu peito! Não se descanse. Não, 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 não! Isso é tão ruim. Essa é a sua noite em cima. Você está indo para o próximo. Você está indo para o próximo. Você está indo para o próximo. Estamos saindo daqui. Você não vai pegar ele. Você está ouvindo? Isso é terminado. Eu falei. Eu sei. Tudo bem. Eu sei. Estar por isso, playing. Eu vou? Eu vou... Veja, ainda há luz. Sim, isso é o nosso sangue, isso é você. Nós ainda não temos terminado, devemos ir. Sim, estou pronta. Nós ainda temos que chegar ao arco. Espera... A cidade... Há algo que está errado com o mar. A terra está desaparecida. É eu. Não. Eu fiz isso. Os ratos fizeram. Eu fiz. Eu fiz. Eu fiz. Não. O Countess fez. Vamos. Vamos só ir. Não. 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 Isso deve ser só coisinha bonitinha. Eles fugindo para um safe haven. Queria eu. Agora... A gente deve enfrentar o Conde de novo lá pelo capítulo 15 ao 16. Acho que é 16. O Conde de novo. O Conde de novo. O Conde de novo. Eu sou a Conde de novo. Eu sou a Conde de novo. Você me aborre. Me aborre. Me aborre. Me aborre. Eu acho que eles te escutaram. Me aborre. Eu nunca vi você fazer isso. Porque isso sube. Eu me desculpe. Eu não quero saber. Quanto longe essa coisa vai? Não tem uma roca restante visible. Eu não quero saber. Olha. Aqui tem um baú. Tem mais um ratinho. Se tem alguma coisa para cá. Eu tenho que andar no mato. O que é isso? O que é isso, Almecia? O rei ainda está vivo e está propagando suas vidas. De qualquer forma, eles estão seguindo. Cuidado. Ah, deixa eu voltar lá no baú. O que tinha lá no baú mesmo? Vamos ver o que tinha lá. Não posso pegar ainda. Ah, é resina. Vamos lá. Eles ainda querem você morto, mesmo no meio dessa merda. Eles preferiam matar alguém do que enfrentar seu próprio fim. E nada novo. Esse cara está de capacete ou não? O que é isso? O que é que está acontecendo? Que legal Hugo, você ainda está tudo bem? Eu não sei Tudo bem Só tenta ficar calmo Eu não sei